Oi pessoal, 5 horas 8 minutos, chegamos à Avenida 20, a loja que veste a mulher moderna. Aliás, você que está acompanhando pela página da Avenida 20, vou avisar desde já, semana que vem vai ter sorteio ao vivo, exclusivo, só para quem acompanha pela página da Avenida 20 no Facebook. A gente vai deixar marcado para você aqui na Central da Notícia, como é seguir mais é facinho, é só procurar no Facebook, vai estar lá, você segue, ativa as notificações para receber notificações de ao vivo, promoções exclusivas para as redes sociais, mas de hoje até a segunda que vem tem promoção, tem duas promoções na verdade, tem para o pessoal da live e tem para o pessoal que vier até a Avenida 20 para comprar e aí o presente é para os namorados. E falando em roupa bonita para o dia dos namorados, ó quem está aqui hoje comigo vestindo looks da Avenida 20, a Ná e sabe quem? A Juliette. Opa, não a Juliette não, a Evelyn, é que ela está com o look da Juliette. Ná, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Boni, boa tarde, pessoal. Muito bem, né? Gente, estou com esse look maravilhoso, um look mais social, com essa calça socialzinha toda estilosa, na cor verde e esse tricôzinho também, que é um suéter de tricô manguinha cavada. Olha que look lindo que ficou. E a nossa amiga Juliette? Ela está maravilhosa, esse look está, ó, de arrasar. Deixa a Evelyn falar do look dela, boa tarde, Evelyn. Boa tarde, gente. Bom, eu já estou com o look mais fashion, né, da Juliette, estou com a chamise, gente. Ela é branca e azul e coloquei esse cropped branco por cima para dar aquela diferenciada, né, no estilo. Ó, a gente não tem a foto aí, mas está bem parecido mesmo com a Juliette, a famosa Juliette do Big Brother Brasil. Você encontra aqui na Avenida 20, por isso que eu falo, aqui é lugar da mulher moderna. Eu estava vendo, pedi para o Léo voltar aqui atrás, ó, porque eu estava vendo aqui, vem cá, né, vem explicar para mim dessas blusas coloridas que eu já falei, o inverno está quente. É verdade, Boni. Essas camisas são t-shirts 100% algodão e elas vieram nessas cores intensas, maravilhosas, que é para alegrar o nosso outono deste ano. Viu, falando em novidades, tem muitas bolsas aqui que eu soube também que chegaram e é assim, você só encontra aqui. É, exatamente, Boni. Só encontra aqui na Avenida 20, são bolsas diferenciadas, bolsas de qualidade e diferenciadas também por causa dos modelos, né. São bolsas de verniz, bolsinha de onça, a bolsa de xadrez, gente, são muita variedade de estilo e de bolsas. E para o dia dos namorados, o homem encontra o presente ideal aqui, né. Encontra, com certeza, e um presente completo, tem a bijuteria, tem a bolsa, tem o acessório, tem o perfume, gente. É uma infinidade de look e de coisas para você, homem, presentear a sua namorada. Viu, eu vou continuar falando com a Ana. Obrigado a Evelyn e Juliette, que hoje falou com a gente, com o look Juliette que você encontra aqui. Viu, tem coisas aqui que você queria mostrar para a gente, né. Ai, quero, Boni. Essa parte aqui é a parte para o plus size e está especial para elas. Gente, olha esse body no vermelho, que lindo. Especialmente para o dia dos namorados, com todo o decote V, nessa cor vermelha. E o tecido super quentinho, confortável. É aquilo que eu sempre falo, tem para todo número. E o plus size, de verdade, você encontra aqui. Não sei se o Léo mostrou, mas tem a linha de jaquetas. Olha cada jaqueta linda, faz parte essa semana da vitrine também aqui da Avenida 20. Tem na loja também, tem de todo tipo, inclusive para quem tem mais frio, né, Ana? É verdade, Boni. E em especial, chegaram as jaquetas de nylon. Elas são lindas, quentinhas e tem todo esse pelinho assim na toca. Mas para quem não gosta do pelinho, ela também dá para remover. E tem várias cores e vários tamanhos. É do P ao GG e tem o G1 e G2. Isso é importante. Sempre lembrando todo mundo, claro, você sabe que tem o jeans do dia a dia. E está aí atrás de você, Léo, saias e coletes. Olha só, cada coisa, sugestão ótima de presente que vai caber no seu bolso. Como disse a Ana, você veste de presente a sua mulher, sua namorada, a sua amante no bom sentido. Literalmente com tudo aqui na Avenida 20, né? É verdade, Boni. Esses coletes de nylon também estão muito lindos. E tem a opção de usar nas duas formas. Porque por dentro tem uma pelagem de onça que você pode inverter e usar para fora também. Então é um colete com duas formas de usar. E a saia, ela é de corino com toda a aplicaçãozinha de taxa. Gente, um look mais lindo que o outro. Ou seja, o que você procurava já encontrou. Pode parar de procurar, encontrou aqui na Avenida 20 e viu. E esses moletons, eu posso dizer, podemos chamar? Sim, Boni. São os moletons de pelinho. Eles são super quentes. Na verdade, parece que você está com um edredonde tão confortável, macio e quentinho que eles são. São lindos, estilosos e um valor, Boni, que sem igual. Precinho, baratinho. Viu? Ó, para saber o preço, tem que vir na loja. Pode chamar no WhatsApp. Seguinte, você que está acompanhando a live pela página aqui da Avenida 20, já pode correr para a loja, comprar e participar. Porque vai ter prêmio para o casal. É para os namorados, marido, mulher, quem seja. É para o casal. Certo? Semana que vem a gente vai fazer o sorteio ao vivo para quem vier durante a semana comprar o presente. Ou se presentear aqui na Avenida 20. Dá para chamar no WhatsApp também. E para você que vai estar assistindo a live semana que vem, a gente vai fazer um sorteio para você também. Para você poder participar, caso não tenha namorado ou namorada, vai poder participar do mesmo jeito assistindo a live aqui pela página da Avenida 20. Você da Central da Notícia vai ter que assistir pela Avenida 20, porque lá você fica sabendo de promoções, tendências, com as meninas mesmo, mostrando looks e tudo mais. Não é isso? É verdade, Boni. E olha, gente, a coleção do dia dos namorados está muito linda, Boni. Está apaixonante. É para realmente deixar o namorado de queixo caído. Então se prepare que segunda-feira tem sorteio, tem presente para você. E aqui na Avenida 20 tem presente todo dia, porque moda exclusiva, roupa bonita, qualidade, preço baixo. Hoje em dia isso é presente. Isso você encontra aqui na Avenida 20 e na Avenida do Café em Jaú. Vem para cá. Tchau. 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 Tchau.